Ô Clá, você tá acompanhando aí? Vamos ver os comentários da galera, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Ai meu Deus. Olha, aqui o pessoal já subiu, desceu, falou de Lina, falou de Scooby, e assim, deu pra ter um panorama também da opinião geral aqui. O pessoal falando que é, aqui ó, o MC. Mil vezes o Scooby do que o Arthur. É... BBB22 tá fraco demais, a Eliana comenta. Toda semana sai alguém que briga com o Arthur. Já a Renata Sanches fala que a Jessy tá tendo mais visão de jogo das pessoas do que a Lina. E também comenta que o Scooby não sabe nem o que tá fazendo lá. Ainda acho que o Scooby não vai aguentar e vai apertar o botão pra sair. Cês acham que o Scooby desiste? Ele sabe o que ele tá fazendo lá? É bom. Tem um jogo, como você disse, Chico. Mas... Enfim, ele desistiria, cês acham? Eu acho que não. Acho que se ele não saiu até agora, ele não sai mais. E acho que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo lá dentro. Acho que ele foi muito bem... É... Muito bem pensado. Acho que nada é por acaso. Acho que ele foi lá pra se impor do jeito dele. E tá dando tudo certo. Ele e o Thiago Abravanel, na minha humilde opinião, nunca deveriam ter entrado num reality show. Acho que foi um erro grande de escalação. Por conta justamente dessa atração que as pessoas têm por eles. De respeitar muito, de ouvir muito. De serem dois caras muito bem sucedidos no que fazem já aqui fora. E aí eu acho que eles entraram com um espírito anti-jogo, anti-treta, anti-confronto. Que foi facilmente replicado lá dentro. E o problema todo tá nesses dois. Eu acho que se... Com a erva daninha ali que vai, vai, vai... Exatamente. E falo isso sem... Não é uma crítica necessária a eles, as pessoas. Acho que a escalação errou. Acho que eles não deveriam estar lá. Assim, por mais divertido que seja o Scooby, acho que aquele começo dele deixou um baixo astral a casa. De ninguém poder, sabe, se impor de alguma forma. Porque ele vinha, ele vinha e ele acabava com a discussão. Sabe, ele passava o trator. Em qualquer treta. Fala assim, não, vamos fazer as partes. Não, vamos fazer isso. Bizarro. Cara, é muito louco isso. É um erro de escalação. Mas não piora... Vamos, vamos lá. Você acha que isso era uma coisa impensável por quem escalou pela equipe de direção? Eles jamais acharam que, sei lá, participantes poderiam conter a treta? Ou estava dentro do previsto, eles queriam uma edição mais amena? Por isso botaram o cara às Boa Praça e do bem. Chutômetro, né? Não tem como a gente saber. Mas o que você acha? Tem como, tipo assim, a direção pela experiência prever que um participante pode ser capaz disso? Eu sigo na sua linha de raciocínio. Eu não tinha parado para pensar. Mas será que quem escalou imaginava? Eu acho que até pelo esforço posterior de tentar colocar o tal do fogo no parquinho, acho que eles não contavam com isso. Mas eu acho que conhecendo meia hora de Tiago Abravanel e meia hora de Pedro Scubi, porra, acho que dava para pelo menos ter ficado preocupado com isso. Talvez com só um, seria menos grave. Mas os dois, assim, eles tinham um poder ali de influência muito grande. E pior, eu acho que o Tiago Abravanel ter pedido para sair, em vez de ter sido eliminado, deixou essa questão mal resolvida. Porque se ele sai num paredão, sabe, que está lá o... Sei lá, vou chutar aqui, o Gustavo e a Larissa, sai o Tiago, porque ele sairia, acho que qualquer pessoa naquela altura do campeonato, acho que pelo menos seria uma mensagem, não, porra, peraí. O povo quer jogar, quer treta. O povo quer coisa inteira, o povo quer ver TV, porra. O povo quer ver TV. Mas, infelizmente, ele pediu para sair, porque acho que teria sido importante ele ter sido eliminado. É verdade.